É o que esses boy preferem, se achando eu tô de minissérie Agora vão parar pra me ouvir, vão se sentir agredido Porque viu mais pesadelo do que a Annabelle Trançazinho, mãe de primeira série, experimento se tá na minha pele Sabe aquele evento, lançamento do seu som Tu achava que estava bom, hum hum, então cancele Essas porra inventa moda Que você vai ramelar, e não fugir, que é que vai te pebrar Que hoje uma roda e eu só vou te deixar Prepar atenção moleque, cê tá ligado Que aqui eu mando em cima do bumbum e o clap Você sabe isso, você compreende Mas aqui a levada é muito mais quente É muito mais quente Mas só que seu cabelo não vai ficar risco Então vai colocar a chapa quente Cê sabe como é que é moleque, é fluente E hoje no cadeirão, bota o bagulho interpensente Hoje eu faço a composição Porque eu não sou titular, só na fala Eu sou MC de ação E nessa, te bato nessa facção Cê sabe como é que eu faço, a nova geração Vai me bater, me beijando, você que sabe Eu acho que daqui você não vai pra próxima fase Desse jeito, quando eu entro na roda É pra te pôr suspeito Aê tranquilo, eu faço na real Se precipitando no começo, veremos nessa final É um elo, sabe como é que eu faço E agora cê vai ver que eu te bato nesse espaço Vai ver que o seu sangue vai jorrar Porque aqui eu não vou ter dó de te matar Então presta atenção Porque é mina, firmeza é mina Que tá na contenção Aê, não, cê falou que é mina Mas só que hoje o meu rap Até meta afeta as minas Afeta o mano Cê sabe que eu tô mais insano Não sou soldado, hoje eu tô mais para veterano Você tá soldado, você tá soldado e é pra morrer Se prepara o lombo que hoje eu vou te bater O beat virou e eu vou virar também Porque batu no peito MC, eu sou muito que zen Você tá mais zen, só que tu tá estético Eu tô hoje bem mais frenético, tranquilo Então mantenha a postura Aê, tranquilo Entre dias de glória Cê sabe hoje Tô concretizando mais uma vitória Não sei como é que eu faço agora Entre sua história Você começou, mas hoje eu volto final na sua trajetória E não insiste Eu já falei, você é vice Me batalhar comigo só se for porrice Cê tá mais que o Vasco Só que não é o miasco Cê tá decadente Sua rima é um fiasco Minha rima é um fiasco E você tá pronto pra ser batizado Tá ligado? E aqui eu vou te batizar E quando você vai chegar em casa e vai chorar Vai falar, porra mãe A Jimmy bateu Cê tá ligado que na roda eu pensei que era eu Mas não fui eu Eu te bati E aqui eu tô pra casa Carregando o nome de melhor MC Ah, não, não, sem sorte Não vou me vencer Eu vou pecar, vou ter Vai cometer mais uma morte Que é você E hoje eu não vou me vencer Porque na batalha cê vai morrer Eu vou morrer Por você Eu tenho dó, mano, até de te bater Não tem competência de assinar na poesia E não tem coerência Aê, tranquilão Entre o papel e caneta Daqui a pouco ali eu te dou uma aula de letra De caligrafia Na pista Aqui é rima Tranquilão, depois eu te explico o que é rima Você dá aula de caligrafia Você não sabe falar Mas aqui no free, mano Você vai reinar Por quê? Eu sei que você é um bom MC Basta se esforçar pra você chegar aqui Não cheguei aqui Aqui eu já estou E hoje aqui Meu nome se consagrou Cê sabe que é Joe Moleque é foda no flow E cada verso que ele faz Sempre que eu amo show Rola o show Mas aqui você vai perder Senta em si conforma, mano Que hoje é você Que apanhou da Minas G Eu vou pra casa Acendeu baseado E da sua cara sorri